completamente prontos, né, Bruno? A gente lembra que todo mundo tem acesso aí aos jogadores, né? Então, normalmente, os players preferem, optam por utilizar o mesmo, a mesma line-up, né? Os mesmos jogadores participam, né, das partidas, com alguma alteração ou outra, a gente mencionou, né, o De Gea, como o goleiro da rodada, todo mundo prefere utilizar ele. Temos também o Vieira, que aparece bastante. Vamos ver se tem alguma surpresinha pra cá, pra esse confronto, ó, temos a escalação agora. Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Messi, tivemos, olha, acredito eu que temos uma surpresinha ali que eu vou achar diferente. Essa troca entre Marcelo e Roberto Carlos é padrão. Tem gente que prefere Marcelo, tem gente que prefere Roberto Carlos. Vamos ver ali quando ele voltar, porque eu tive uma visão no meio diferente. É, tinha um jogador ali, bem, que não tinha conhecido nos jogos anteriores, pelo menos eu não lembro de ter visto aquele, foi alemão, né, que apareceu ali pra disputar. Vamos ver quem que vai, como que vai ser aqui pra essa partida, Murilo. Esse grande confronto aí, com certeza, Brasil contra México agora, rapaziada. E, olha, eu só tenho que mencionar, Murilo, se você fosse jogar uma partida dessa, né, um confronto que fosse acontecer de verdade desse, se você tinha um ataque ali, Ronaldo, Ronaldo e Messi ali do lado, assustava um pouco, né? Esse nome eu vou me travar um pouquinho. Esse eu vou ficar um pouquinho perdido no nome do lateral direito. Esse já me assustei aqui. Lateral direito foi assustador, viu, nome? Eu acho que eu vou me perder, hein? Vou me perder, hein? Bidão, últimas configurações. É, últimas configurações que a gente ter tudo aqui padronizado, né, pros jogadores poderem já estar acostumados aqui, como sempre, mas parece que tá tudo certo, tudo sob controle. Temos aqui o início da partida. Rola a bola aqui no campo. Vamos ver quem que vai levar vantagem. Mata House. É esse que você se assusta? Não, não, não. É esse daí, ó. Ah. Versalco. 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 Quero saber a pronúncia correta desse nome. Para que eu não erre, peço desculpas pra rapaziada, pedindo ali informação pra produção pra eu falar desse nome corretamente. Pra não ter problema, mas rola a bola. Primeiro tempo de partida entre Rendez versus Impacto, Thiago. Válido pela classificação para o mata-mata do Grupo 1. Impacto, Thiago, do lado direito. Rendez do lado esquerdo. Vemos uma movimentação de ataque. Ronaldo já atacando ali no pé do Cristiano Ronaldo. Já vem Zanetti para tentar auxiliá-lo. Toque de bola, estuda o jogo pra tentar na busca da vitória, Bidão. É, o Thiago que tá pressionando bastante, né, mas quem tem o domínio de bola é o Rendez. Olha só, o Thiago consegue finalmente fazer aqui o controle da bola, mas olha, o Rendez, ele não vai deixar com que o Thiago saia tranquilamente com essa partida. Por enquanto, o jogo começa agressivo. Movimentação pela lateral direita de Versálico. Ele conseguiu um ataque. Vai tentando tocar a bola. Bola veio pelo meio, mas toma ali Marcelo na jogada. Vai tentando buscar a sua avançada. Já visualizou o Neymar lá na frente. Começando com o Neymar, já é diferente. Passe no meio da área. Tentou a roubada de bola o Gurt. Já recebe. Toca na esquerda para Roberto Carlos. Vai tentando fazer a enfiada para o Fenômeno. O Fenômeno dá uma segurada, tentou o Dream, mas caiu no pé do Roberto Carlos de novo. Lá na frente com o Cristiano Ronaldo. Ele para, olha o jogo, tenta o drible, faz a finta, recua a bola. Roberto Carlos recebe, consegue a passagem. Jogo ali na frente para o Messi. O Messi fica segurando a bola. Vai olhando em volta, recua. Tentar chamar a marcação e abrir um espaço. Enfiar a bola para tentar na busca do gol em 10. Por enquanto, o jogo continua sendo acelerado, mas olha só que quase consegue encontrar aqui uma brecha para trabalhar esse ataque. Vamos ver o passo de bola agora. Volta aqui a tempo. Calma de novo o Thiago. Neymar, Marcelo, dá uma segurada. Já toca para o meio para o Gullit. Gullit dá uma parada. Olha o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo já levanta a cabeça. Sabe que tem companheiro ali na direita. Tenta dar uma passagem, mas o Gullit rouba a bola. Já faz o passe no centro, Messi. Recebeu. Teu, viu, uma estourada. Bola nas mãos do Thiago. Impacto, impacto o Thiago de novo. Passagem para o Marcelo. Marcelo levanta a cabeça. Olha, viu, tem jogador na frente. Vai segurando. Tentativa de roubada de bola. Você pode ver que a proposta dos dois está bem diferente, Murilo. Enquanto o Thiago está pressionando o tempo todo, o Rendezco não perde o controle da bola. Deixa que o Thiago avance um pouco mais. Movimentação ali de Fernand. Ferdinand. Ou Ferdinand. A galera prefere Ferdinand. Real Ferdinand. Vai passando agora o Marcelo. Vai tentar buscar a jogada. Já viu o Gullit no meio. Roubada do outro Gullit. Passou para o Vieira. Vieira vai olhando o Gullit. Gullit recebe a bola. Jogou para o Mataus. Mataus. É bonito o nome. Diferente, né? Com certeza, né? O alemão que está aparecendo aí. Olha só. Quase consigo roubar. Mais uma tentativa de roubada. Henry vai receber na bola. Recua para o Vessalco. É diferente o nome, né? Com certeza, né? Vessalco. Vamos ver se ele consegue fazer aqui a diferença também na partida, né? Não só no nome. Tentativa de ataque. Ronaldo recua a bola. Gullit. Dá uma respirada. Passou. Messi está com a bola no pé. Vai tentar o ataque. Ele rola para a direita. Na hora de chutar. É estourada na defesa. Enquanto o recua um pouquinho. Vieira recebe. Levanta a cabeça. Faz o passe para o Zanetti. Zanetti olhando. Tem jogador na direita. Ele tentou o passe. O cara não conseguiu mais. Tomou a bola de novo. Vai tentando trabalhar na partida de baixo. Toca para o Vieira. Vieira respira. Messi recebeu a bola. Faz o passe longo. Lá tem ele. A bola vai estourada agora. Nem sei se é tiro de meta ou escanteio. É escanteio. Escanteio para o Ren 10. Vai tentar colocar a bola na área. Jogou para o meio. Para brigar. A bola estoura de novo. Mais um escanteio para o Ren 10. Vai tentar botar para brigar de novo. Tem jogador tentando levantar. Retirada de impacto, Thiago. A bola volta para o pé de Ren 10. Ele respira. Para. Gullit. Recebe a bola. Falta um pouquinho. Traz a marcação um pouco para o meio de campo. Tenta espalhar os jogadores de impacto, Thiago. Está o time inteiro, Thiago. Aqui tem 10 jogadores praticamente dentro da área. E olha o chute. Meu Deus do céu. Não sei nem para que lado. Eu acho que é escanteio de novo. Não foi falta. Foi falta. Gullit ali na bola. Vamos ver quem vai tentar a batida. Jogar na ensaiada. Jogar na ensaiada. Passou por cima da bola. Deu um passe na frente. Tocada de bola rápida. Voltava para o Fenômeno. Passa para o Gullit. Gullit vai tentando jogar para trás. Roberto Carlos. Vieira. Ronaldo. Ele dá aquela explodida. Pressionando o de mais em 10 agora. Mais um escanteio. Vai tentar o toque de bola. Sobra no pé dele. Porcentagem de posse de bola. Está alta para o Renéz. Vai se movimentando. Olha para a parte de trás. Vieira. Roberto Carlos. Faz o passe. Messi recebe. Já toca rápido para o Gullit. Gullit puxa a marcação de novo. Viu o Fenômeno na direita. Fenômeno dá o passe para o Zanetti. Zanetti dá uma segurada. Vai conseguir passar ou vai tentar tocar? Será que a tentativa de cruzamento rola? Vieira já recebe. Passe longo para o Messi. Messi já é desarmado. Tentativa de contra-ataque de impacto. Tiago. Já joga para a esquerda para o Neymar. Neymar segura. Recua. Marcelo recebe. Vai levantando a cabeça. É porque o que eu tive noção agora é os jogadores nessa tentativa de contra-ataque. Eles não tentam jogar três contra cinco. Eles esperam. Mesmo que a marcação dos adversários volte. Eles tentam abrir mais o jogo para eles do que jogar no desespero. Com certeza, cara. E o tempo todo, né? O Renéz está pressionando. Mas o Tiago está deixando. Olha só. Agora avança. Pode dar um gol aqui. Pode rolar o gol. Cristiano Ronaldo com a bola no pé. Já fez o drible. Derrubado na grande área. Cristiano Ronaldo. Pim na porta. Vai ser falta. O Gullit está por lá. Cristiano Ronaldo com a sua canhota. Pode tentar botar a bola na gaveta. O Gullit passa por cima da bola. Lá vem. Roberto Carlos faz o passe para o Gullit. É jogada ensaiada. Mas o De Gea consegue dar aquela estourada. Foi falta. Foi impedimento, na verdade. Foi impedimento. Acabou se antecipando ali. Além de defesa. Não deu para ele. Foi boa tentativa ali. Mas quem sabe daquele chute poderia ser mais fatal. Tentativa rápida. Rapidamente o Renéz toma a bola. E temos mais uma falta rolando. Jogo, eu acho que até o momento, o jogo com mais faltas. Jogo mais faltoso. A gente viu até o Messi sofrendo bastante no início da partida. Ele já sofreu uma leve contusão. Mas continua aqui dentro de campo. Tentando resolver aqui o jogador do Renéz. Que vai agora pressionar na saída de bola. Versalgo já faz o passe. Marcelo recebe. Já faz uma reta cega para o Neymar. O Neymar segura a bola. Vai esperando os jogadores aparecerem. Ele tenta transportar a bola lá para o outro lado. Fazer aquela alteração de lado. Mas acaba não dando certo. Tentou o combate. Agora impacta o Thiago. Porém o Renéz vai tentando buscar o ataque. Jogo não espera o Fenômeno. Fenômeno dá uma segurada na bola. Espera aparecer mais opções para passe. Recua. Gullit. Já passando ali Ronaldo. Ronaldo lá no meio. Cristiano recebe. Tentou a batida. Foi desarmado. O Gullit já toca. É um toque de bola. Estourada na defesa. No pé de Marcelo. Vai ser mais um escanteio. Jogo também com mais escanteios. Está gostando do jogo. O Renéz está partindo para cima. Encontrando aqui a defesa. E tentando sempre uma jogada trabalhada. Vamos ver se agora... Vai ser a última jogada. Escanteio batido. Tirada na zaga. Maldini já pega a bola. Pode acabar o primeiro tempo a qualquer momento. Ele faz o passe. Dá uma enroladinha. Vai tocando para o outro lado. Pode ter mais um ataque. Não espera o Fenômeno. O Fenômeno enrola a bola. Foi roubada. Vai terminar o primeiro tempo. Já dá aquele chutão. O juiz já está preparado para qualquer momento. Erguer os braços. Ronaldo tira. Não teve tentativa de ataque. Primeiro tempo é finalizado no 0x0, Bida. É. Três chutes a gol. Aqui por enquanto do jogador Renéz. Mas até agora nenhum golzinho saiu. O jogador tem uma pressão absurda. Enquanto o Thiago está sofrendo bastante. Ele tentou fazer uma postura mais agressiva de início de jogo. Não deu muito certo. Vamos ver agora o Thiago. Olha o sorriso do menino. Está com sorriso. Então está confiante aqui ainda na partida. Está tranquilo. Favorável. Naquela costadinha do queixo. Ah. Ah. Pediram para avisar que está trocado. Está trocado. Entendi. Está trocado. Peço desculpas a rapaziada que está aqui. Obrigado por avisar aí. Valeu rapaziada. Estava trocado os lados. A gente estava... Acabou narrando errado. Pedimos desculpas para a galera que está assistindo. Tanto daqui quanto online. O Thiago é da equipe branca. Ele já vai tentando trabalhar com o Gullit. Versalco. Olha o chute de fora da área. A DG consegue espalmar a bola para fora. Então agora vemos que o Thiago estava na insistência. Exatamente. De vários escanteios. Vai para mais um. Já taca a bola na área. Ele acabou tacando. Próximo ao primeiro pau. Sobra a bola. Tentativa. Já está no pé dele. Roberto Carlos. Faz o passe ali na frente. Vieira recebe. Dá uma segurada no meio de quatro jogadores. Recua para o Roberto Carlos. Chama a marcação. Faz o passe. Gullit recebe no meio. Viu mais um jogador por lá. Já faz o passe para o Mataus. Mataus já passa na direita para o Zanetti. Zanetti segura. Volta. Gullit. Olhando. Levanta a cabeça. Toca para o Messi. Chama a responsa ali no Roberto Carlos. Faz o passe de novo. Mas o menino Rendes consegue roubar a bola. É a passagem agora. Rendes de vermelho. Consegue dar o passe. Faz uma troca. Tiraram para a lateral. Então agora sabemos que quem está pressionando a partida é o Thiago. Impacto. O Thiago está em... Bastante na partida. Exatamente. Muda toda a história aqui então do jogo. Enquanto agora o Rendes finalmente tenta fazer um pouco mais de avanço. Fica brincando ali com o Cristiano Ronaldo. Mas não vai dar muito certo não. Vamos ver agora o contra-ataque do Thiago. Agora sim. Pedimos desculpas mais uma vez para todos que estão aqui direto da arena. E a galera que está assistindo pelas nossas plataformas online. Você que está no Facebook, na Twitch e no YouTube. Cristiano Ronaldo na frente. Vai tentando drible. Já limpou dois. Tocou para o fenômeno. O fenômeno acaba perdendo a bola. Tentativa de contra-ataque do Rendes. Ele faz o passe do meio. Cristiano Ronaldo sozinho. De Gea vai para cima. Dá combate. Defesa do De Gea. Estica a perna. E põe a bola para escanteio. Conseguiu salvar o possível do impossível. A equipe ali do menino. Impacto, Thiago. É, rapaz. O Rendes teve aqui a chance da partida. Foi a melhor oportunidade de gol aqui sozinho. Cara a cara com o goleiro. E o goleirão encurtou a distância. E fez com que não tivesse chances ali para o Cristiano Ronaldo finalizar esse gol. Bom trabalho aí da defesa. Do Impacto, Thiago. Que tem, por enquanto, pressionado muito mais essa partida. Agora sim, a gente pode falar com mais propriedade dos jogadores. Com certeza. Vemos ali a volta da partida a 57 minutos. Segundo tempo, 0x0. Jogo PK pegado. Tentativa de escanteio agora para o menino Rendez. Vai se movimentando. Impacto, Thiago, na defesa. Cruzamento é feito. Impacto, Thiago, consegue tirar rapidamente. Cristiano Ronaldo recebe. Mata no peito. Recua para Salah. Olha a bola, a bola é recuada. Salah pega de novo. Mudanças sendo feitas. O bruxo pega no pé e já faz o passe para a Vieira. Vieira tentou inverter o lado. Tocou no pé de Cristiano. De Roberto Carlos. Toca no meio. Ronaldo já foi visualizado. Fenômeno tenta. Acabou perdendo a bola de novo. Segunda bola que é roubada na facilidade do pé de Fenômeno. O Ronaldo não está conseguindo manter o controle dela. Deixa se escapar um pouquinho. Tenta segurar demais no pé e não está dando certo. Já faz a rola Versalco. Já consegue pegar, faz o passe para Vieira. Vieira na tentativa do ataque. Toca ali para Gullit. Gullit volta. Ronaldo. Cristiano Ronaldo está por ali. Já viu o Fenômeno passando. Tentou dar o passe. Segurou. Foi roubada de bola. Até o Fenômeno do outro lado também. Não está conseguindo manter a posse de bola. Esses jogadores estão mais lentos aqui. Olha o lance. Mas olha ele. Olha o Fenômeno. Olha o Fenômeno. Faz o chute. Jogou no canto esquerdo. Mas não adianta. A Dege consegue a defesa milagrosa com o pé. É mais um escanteio. Trigésimo, vigésimo, septuagésimo, oitavo escanteio ali. Para o menino. Impacta o Thiago. Cruzamento na área. Tira a bola da Lille em 10. Segura. Está nos pés do bruxo. Ronaldinho Gaúcho já rola. Cristiano Ronaldo volta a bola para ele. Eles vão tentando espalhar de novo a defesa do time adversário. Lá vai virar. Faz o passe para Roberto Carlos. Roberto Carlos já faz aquela enfiada. Ronaldinho Gaúcho recebeu no meio. Mas o Ronaldinho Gaúcho tirou a bola do Ronaldinho Gaúcho. Às vezes você buga. Mas é assim mesmo. Murilo, lembrando que esse jogo vale vaga aqui nas quartas de final. Quem vencer essa partida já está classificado para a próxima etapa aqui no mata-mata. E olha só o avanço. Agora pode rolar no mundo. Combate. Combate. Dois jogadores. Os dois times tiveram aqui. Os dois players tiveram aqui a chance de fazer o gol. Cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu finalizar. Contra-ataque do Thiago. Tentou fazer o lançamento, mas o lateral é dele. Já passou ali no meio. O Salah, Ronaldo. Lá vai o Fenômeno. Vai tentar recuar a bola. Faz aquele passeio e calcada para Roberto Carlos. Os dois carecas trabalhando juntos ali pela esquerda. Enquanto o Matalos vai tentando tocar a bola. Ele já recuou para o Villarra. A Villarra recebe. Já passa para o Fenômeno. Fenômeno olha o jogo. Tentou dar um lançamento, um chute. Não sei bem o que aconteceu, mas a bola pode sobrar. Foi estourada. E a bola do escanteio é para o impacto do Thiago. Vai jogar a bola lá dentro da área. Primeiro pau. Segundo pau. Vai jogar no meio do bolo. Vai colocar para brigar. Ele já mudou o jogador de cobrança. Salah já joga a bola para o bolo. Olha a cabeçada. Passa longe do gol. O Thiago está tentando, Bida. É, subiu sozinho na área de Villarra, mas não conseguiu colocar para dentro do gol. Ele tem todas as oportunidades. Até agora só teve uma só ali, o Rendez. E o Thiago está perdendo aqui, né? Quem não faz, costuma sofrer. Vamos ver. Pois é. Vai na tentativa. O Bruxo está com a bola. Rendez tenta o ataque. Roubada de bola. Passando no pé de Roberto Carlos. Já joga ali no meio. Ronaldo era para receber, mas foi interceptar o passe. Neymar passa para o Vieira. Vieira já faz o passe na direita para o Vessalco. Vessalco recebeu. Ronaldinho Gaúcho conseguiu salvar a saída de bola. Tentou o drible. Acabou não conseguindo. Cartão amarelo rolando para Matheus. Acabou bloqueando ali na passagem. Jogo faltoso. Muitos escanteios, mas muito disputado. Zero a zero, Bida. É um jogo importantíssimo, né? Vale aqui a classificação. Os jogadores ficam um pouco mais nervosos partindo para cima. Agora, nesses momentos finais da partida, vamos ver o Rendez avançando. Rendez avançando. Impacto do Thiago. Vai tentando bloquear. Olha o bloco. Ele consegue tirar escanteio ali para o Rendez. Rendez vai tentar botar a bola na área. Vai para a cobrança do escanteio. Já escolhe o Neymar para bater. O Neymar vai tentar botar aquela bola com efeito. Colocando para brigar ali no centro. Ele prefere tocar. Tocou para o Bruxo. O Bruxo vai abrindo. Tentou o drible. É mais um escanteio para a equipe de Rendez. Vamos ver o Rendez pressionando aqui. Não deixando que o Thiago goste agora do jogo. E qualquer área, qualquer bola lança na área, pode ser aquele golzinho que ele precisa. E olha só, joga. Encarna a minha área de novo. Ensaiada a jogada. Fez o cruzamento. Rendez consegue o gol. A jogada ensaiada na segunda-feira. Sai lisa. Na segunda-feira, não. Na segunda tentativa, sai lisa. Dá certo. E Rendez carimba a rede. Gabrindo 1 a 0 para a equipe do México. A equipe de Rendez. É jogada ensaiada. A gente viu várias tentativas. Essa aqui finalmente encaixa aqui. Acerta o gol. Balança as redes aqui o jogador. Vamos ver quem consegue aprontar agora. Vai ter que pressionar mais ainda o Thiago para tentar empatar essa partida. Thiago vai tentando pressionar. Já está trabalhando ali com o Roberto Carlos. Passe centralizado. Fenômeno recebe. Tentou o passe na frente. Acabou não conseguindo. Ronaldinho Gaúcho foi barrado ali pelo corpo de Marcelo. Tentativa de quebrada lá na frente. Vai tentando dar um passe longo. Agora o Rendez não quer enrolar o jogo. Que é daquele chutão. 83 minutos. Está no segundo tempo. Já pegou a bola. Vai tentando dar o drible. Acabou sendo desarmado. Mas Fenômeno pega a bola de novo. Nem vi se foi o Fenômeno. Pronto, o Ronaldo ali está trabalhando mais pesadão. Pesadão. O Ronaldo tentando segurar. E o Rendez está aí enrolando agora o jogo. Agora dá aquela esfriada. Mas está no campo de ataque. Vai tentar ainda fazer mais um. O Ronaldinho Gaúcho juntou. Tentou o passe por cima. Acabou errando. Faz aquele arremesso rápido no pé do Bruxo. O Bruxo já joga na frente. Já recebeu o Fenômeno. Já chega por ali o Ronaldo. Cristiano Ronaldo passando. O Ronaldo Fernando trabalhando. Lá vai Cristiano. Tentou dar o passe. Conseguiu chegar aos pés do Bruxo. Mas na estourada acaba sobrando de novo para o impacto do Thiago. Faz o passe. Vieira recebe. Faz aquele passe longo para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deu o passe para o Fenômeno. Fenômeno tenta brincar na área. Acabou tentando o chute. Foi bloqueado o chute. Já é retirada de bola. Passe rápido de Ronaldinho Gaúcho para Ronaldo. Ronaldo vai tentando abrir pela direita. Acaba sendo bloqueado mais uma vez. Maldini passando para o Mataus. Mataus já com o seu cartão amarelo. O passe é longo. Fenômeno recebe. É jogo de passe rápido. Cristiano Ronaldo tenta o drible. Foi desarmado. O tempo vai acabando. Já estamos nos acréscimos. Recua para o goleiro. Faz o passe para a direita. Joga ali no meio. Pode acabar. Pode ser vitória do mexicano. Impacto, Thiago. Dá adeus ao campeonato classificado. O Ren 10 do México. É, o Ren 10 consegue ter uma vitória 1 a 0 sofrido. É um jogo de muita pressão do Thiago o tempo todo. Mas o Ren 10 consegue aproveitar aqui o momento. A jogada enseda muito bem. É feita ali pelo jogador. E sai esse golaço. É importante, né? Para o Ren 10 garantir. Então, o jogador mexicano continua aqui na Copa.